Música Fala galera, beleza? Aqui é o Junior Game BR trazendo mais um vídeo Galera, se inscreve no canal para ajudar o canal, né? E metade com as likes aí Vamos chegar a nossa meta de inscritos que são 50 inscritos Conto com vocês galera e fique com o vídeo Música Close your eyes and see A dream that me and you could be Close your eyes and see A dream that me and you could be E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.